E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele carinha de preto ali O cara é fera O cara sabe organizar o negócio Tá de parabéns toda a equipe Tá de parabéns o Barão Tá de parabéns o Tuf Por ter ganhado mais uma reta Para juntos Brincarmos, né? Nos divertirmos E prestigiarmos Eventos tão especiais como esse Parabéns, parabéns, parabéns a todo mundo Valeu Até a próxima